Essa receita vai virar sua sobremesa favorita Vamos iniciar com o creme Aqui ó Duas caixinhas de creme de leite Vou misturar um pouquinho aqui com fogo desligado Essência de baunilha A gosto Fogo alto, mexendo sempre Chegou no ponto, vou desligar aqui ó Duas xícaras de farinha Aqui na tigela Uma xícara de açúcar Uma colherzinha de café rasa de canela Aqui, com a mão mesmo eu vou misturar Isso aqui ó Três colheres de margarina bem caprichada E com as pontas dos dedos Vou fazendo uma farofinha Tá vendo, esse aqui é o ponto corretinho Vou reservar aqui do lado Vou colocar aqui metade da nossa farofa Bananas aqui Cortadas ao meio Agora eu venho com o nosso creme aqui Com o selo de uma colher eu vou espalhando aqui assim ó Pra nivelar Mais farofinha ó Forno a 200 graus Chegou a melhor hora Olha isso aqui, vamos fazer uma colherada Eu fico por aqui e faço Eu fico por aqui, vamos fazer uma colherada Eu fico por aqui, vamos fazer uma colherada